Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem, porque eu já tô melhorando, graças a Deus, eu já tô bem melhor, não tô sentindo tanta dor igual tava esse dia, já estou desinchando também. Espero que vocês estão tudo bem também. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita que a minha mãe fazia muito quando nós era criança, mas, porque antigamente quase não tinha a opção da gente que era pobre fazer um recheio pra agradar a criançada, pra comer um pão recheado, alguma coisa do tipo, nem panificador, não existia onde que a gente morava, porque a gente morava sempre na roça, era o lugar mais próximo que nós morávamos, era 15km, 10km da cidade, era bem longe, então não tinha muita opção de comer coisa diferente, daí minha mãe se virava com o que tinha em casa, daí o recheio que ela fazia pros pão ficava assim, ó, ó pra vocês verem, só que minha mãe fazia aquela rosca trançada, e eu fiz as bolinhas assim pra ficar mais fácil, porque eu queria mostrar só o recheio pra vocês, mas fica uma delícia. Eu não posso comer pão porque dá azia, mas esse pão com recheio, eu vou quebrar aqui pra vocês verem que delícia que é, ó, ó, ele penetra ali dentro e fica aquele saborzinho do coco aqui no meio, a massa ficou pesada porque eu coloquei margarina, se a gente colocar óleo, ela fica bem mais macia, ela fica bem fofinha, e coloquei esse recheio aqui é ovo batido com açúcar e coco ralado, só fica uma delícia. Quando eu era criança, eu era tão peralta que, às vezes eu não queria comer mais pão, que já tava com a barriga cheia, mas o meu paladar tava pedindo esse recheinho, e como não tinha qual opção, eu esperava minha mãe descuidar aquelas casquinhas que começavam a cair na forma assim, eu ia lá e ficava catando, escondido a minha mãe, ficava comendo essas casquinhas de coco batido com o ovo, é uma delícia, pessoal. Se você bater só o ovo com açúcar e o coco ralado e põe um pouquinho de trigo por passar, ele cresce mesmo até sem fermento. É delicioso, é muito gostoso, ó, pra vocês verem. Dá pra ver, né, que fica aquele meladinho do coco ali dentro. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, depois eu termino de comer aqui. Hum, muito gostoso, aquele saborzinho do açúcar batido com o coco ralado. Aí eu lembro muito a infância da gente, porque no tempo da gente criança, o recheio feito que a gente fazia no sítio, que a mãe da gente fazia, na minha época também eu fazia, porque não existia esses chantilly, essas coisas aradas pra pobre, e a gente nem sabia o que que era, a gente foi ficar conhecendo quando ia em festa de aniversário de pessoa mais bem de vida. Mas é muito gostoso. Aí, pra fazer bolo, a gente batia e fazia... Eu tenho um vídeo mostrando aqui no canal como que a gente fazia a cobertura de bolo com ovo e quissuco. A colorida, a cor que preferisse. E pra fazer rosca doce, como a gente não tinha a opção de ir na panificadora e escolher um recheio diferente, alguma coisa, aí a mãe fazia essa massa e colocava o coco aqui e fazia assim. E tinha vezes que ela fazia também o pão e colocava o doce de goiaba dentro e fechava, ficava gostoso também. Hum, é muito gostoso, dá vontade de comer tudo. Só que aqui em casa eu faço muito pão, porque todo mundo gosta de pão aqui em casa. Eu também gosto de pão, só que eu não posso comer. Não por causa de médico ter proibido, é porque dá muita azia, dor de estômago. Mas é muito gostoso. Eu gosto muito. Aí eu terminando de comer esse pedacinho de pão que eu peguei aqui, porque eu não vou comer tudo, eu vou comer só essa metadinha aqui, deixar essa outra metade amanhã cedo. Hum, terminando de comer, eu já tenho que beber um chá amargo em cima, pra não ter perigo de dar azia, essas coisas, né. Mas é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Espero que vocês vão gostar. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixa aí nos comentários se você já fez, assim, essas receitas de recheio que a gente usava muito no passado, que não tinha essas coisas sofisticadas que tem, nem consegui falar, pessoal. Sofisticado. Que tem hoje, né. E também a receita da massa. Essa é a minha massa de rosca, eu fiz as bolinhas desse jeito aqui, do meu jeito mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o recheio pra pôr na rosquinha. A minha mãe fazia trançado, mas eu vou fazer assim, porque eu vou afundar aqui o meio da massa pra apunhar o recheio. Aqui eu vou usar 50 gramas de coco, 2 ovos e 2 xicrinhas daquela pequenininha de açúcar. Já eu mostro pra vocês. A xicrinha que eu uso pra medida de açúcar é essa aqui. Eu vou colocar duas dessa aqui. Eu não mostrei fazendo a massa pra vocês, porque é a massa de pão de doce simples. Agora eu vou colocar o ovo aqui, vou bater junto com o ovo. Eu não mostrei quebrando o ovo pra vocês, porque com a mão só não dá. Daí, só eu pra fazer. Agora eu vou bater os dois juntos até misturar bem. Vou bater aqui até misturar bem. É bom bater com o fuê, só que o meu fuê tá escapando o fiozinho dele. Aquele araminho dele, daí eu preferi o garfo aqui mesmo. Ó, a gente percebeu que tá bem misturadinho, assim já pode despejar o coco aqui. O bocote inteiro, 50 gramas. Agora vamos bater mais um pouco. Ó a textura que fica depois dele batido, ó. Ó. É uma delícia isso aqui. Aí agora eu vou preparar a massa aqui pra me impor aqui, tá? Fazer os buraquinhos aqui. Já vem. Seria bom um pouquinho maior o buraco, só que esse cabinho aqui é muito pequeno. E o meu pilãozinho de soca, ai, ele tá sujo de pimenta, daí vai ficar ardida a massa. Eu vou fazer os buracos aqui em todas, com o cabo da colher aqui. Depois eu venho enchendo. Eu acho que eu vou dar uma laceadinha no buraco pra ele ficar mais grande. É uma delícia isso aqui. Minha mãe fazia, mas só que a minha mãe fazia com... Porque lá tá cheirando ai, por isso que eu não peguei. Eu acho que eu vou dar uma laceada com a mão o buraquinho dele aqui, pra ele ficar mais grande. Ó, eu tô deixando maior aqui um pouquinho, pra caber mais ou menos uma colher de recheio aqui dentro, tá bom? Aí eu vou deixar tudo maiorzinho. Pra caber uma colher de recheio. Aí eu já terminei de enlarguecer um pouco o buraco, ele tá voltando ao normal de novo, mas eu vou pôr aqui. E vou trocar agora, tirar o garfo e pôr a colher. Agora eu vou ter que ir abrindo de novo e ponhando, porque ele vai fechando sozinho. Ó, tem que encher aqui. Eu vou fazer em todos, já eu mostro. Ó, coloquei uma colher cada um, só que tem alguns que tá derramando fora. E o ruim dele derramar é porque quando escorre aqui na forma queima, né? Mas é uma delícia isso aqui. Sobrou ainda. Eu vou fazer uma massa de bolo pra aproveitar esse resto aqui e eu jogo em cima da massa. A massa do bolo pra aproveitar a sobrinha ali do recheio e deixei a massa do bolo nesse ponto. Agora eu vou colocar o fermento. Eu coloco uma colher só de fermento e deixo a massa no ponto meio pesado assim pra não ficar... Pra não murchar. E esses pelotinhos aqui é porque eu bati na mão e não desenvolveu bem o trigo. Mas é normal. Só se bater na batedeira e fica bem. Eu tenho a batedeira, mas eu gosto mais de fazer na mão assim. Coloquei a massa aqui na forma, agora eu vou pegar essa sobra aqui e vou pôr por cima da massa. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô ponhando. Eu tô ponhando de colherada em colherada assim, ó. Pra aproveitar o restinho da massa. Agora eu vou pôr, passar ele. Depois eu mostro pra vocês como que fica. Ele penetra no meio da massa, fica gostoso também, ó. Deu várias colheradas. Colherada. Ó, ponhando no forno passar, vou acender o fogo e deixar aqui, acho que mais ou menos 40 minutos. Depois eu falo pra vocês quanto que deu, tá? Um pedaço do bolo daqui, ó. Ele não grudou, ó, pra vocês verem. Ficou bem... Só que tá quente, né? É bom esperar esfriar primeiro. Aí fica bem macio o bolo. Ó.